Ó Ó Fazer o que? Nós é o bicho Se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro Varar na zona norte Chama ele de marido Ou em varar na baixada Chama ele de marido Varar na zona oeste Chama ele de marido Varar na zona sul Chama ele de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar Eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai ficar com ninguém Como fico comigo Mas nunca vai ficar com ninguém Como fico comigo Varar na zona norte Chama ele de marido Ou em varar na baixada Chama ele de marido Varar na zona oeste Chama ele de marido O moleque tá difícil Postura é lixo O moleque tá difícil Postura é lixo Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai ficar com ninguém Como fico comigo Mas nunca vai ficar com ninguém Como fico comigo O moleque tá difícil Postura é lixo É o Rick TDA É o Rick TDA, hein porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só lera Fazer o que? Nós é o bicho Se parar pra contar nossa história Tu escreve o livro Varar na zona oeste Chama ele de marido Ou em varar na baixada Chama ele de marido Varar na zona oeste Chama ele de marido Varar na zona sul Chama ele de marido Só vai sofrer, vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai ficar com ninguém Como fico comigo Mas nunca vai ficar com ninguém Como fico comigo Varar na zona norte Chama ele de marido Ou em varar na baixada Chama ele de marido Varar na zona oeste Chama ele de marido O moleque tá difícil Postura é lixo O moleque tá difícil Postura é lixo Varar na zona sul Chama ele de marido Varar na zona norte Chama ele de marido Ou em varar na baixada Chama ele de marido Varar na zona oeste Chama ele de marido O moleque tá difícil Postura é lixo O moleque tá difícil Postura é lixo Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou largar, é óbvio isso Mas nunca vai ficar com ninguém Como fico comigo Mas nunca vai ficar com ninguém Como fico comigo O moleque tá difícil Postura é lixo Pruz-o O moleque tá difícil Transcrição e Legendas Pedro Negri